Quem quiser vir mais à frente, eu sou o vereador Goura, estou no meu primeiro mandato e com muita satisfação, muita honra, declaro aberta essa audiência pública que trata da luta antimanicomial aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Eu queria, antes de tudo, compor a nossa mesa e explicar um pouquinho do funcionamento dessa audiência pública no dia de hoje. Eu queria convidar o Altieres Edemar Frei, psicólogo com mestrado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, doutorando pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professor universitário, membro do colegiado gestor da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental Núcleo Carrano Paraná. Uma salva de palmas ao Altieres, por favor. Também convido a doutora Sílvia Ferraz da Cruz Jardim, médica psiquiatra pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, psicodramatista pelo Instituto Sede Sapientia de São Paulo, atua como médica assistente do CAPES AD Boa Vista desde 2010 e em consultório particular, preceptora da residência de psiquiatria da FEAS de Curitiba, membro do colegiado gestor da Abrasme, também do Núcleo Carrano Paraná, doutora Sílvia, muito bem-vinda. Queria convidar o César Fernandes, do Conselho Regional de Psicologia, também para compor a mesa aqui conosco. Uma salva de palmas, por favor. Também convido a senhora Priscila dos Santos, Brasil, diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e da Previdência Social do Paraná, o SIN de Saúde. Uma salva de palmas. Também chamo a senhora Márcia de Souza Silva, do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos de Araucária. Muito obrigado, Márcia. A gente também está aguardando a presença da Vanessa Tauchek, que também é do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, que, ao chegar, compor a mesa conosco. Queria, de antemão, agradecer todos os servidores municipais da Câmara Municipal, do Ceremonial, da Comunicação, da Segurança, do Som, enfim, dos jornalistas que estão acompanhando. E a valorização das políticas públicas passa pela valorização dos servidores públicos que prestam esse serviço essencial. Queria saudar e registrar a presença da vereadora Kátia Dietrich, também da Stephanie de Souza, terapeuta ocupacional do CAPS Bigorrilho, do Nelton Carlos Mariotti, da Comissão de Saúde Mental e do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também a Isabela Perotti, da Soviar, Associação Vida, Arte e Reinserção. Também a presença da Adriana Ganho, da Érica Pessanha e Berenice Romanelli, do IFPR, Instituto Federal do Paraná, professoras. Também o Márcio Roberto Paes, do Conselho Regional de Enfermagem. E a Márcia, que eu já mencionei. Senhoras e senhores, nós teremos uma audiência prevista, um teto até as quatro e meia da tarde. Teremos uma mesa com algumas falas mais breves, algumas falas com um tempo mais alargado. E, na sequência, como é uma audiência pública, queremos dar a voz às pessoas aqui presentes, para que também exponham as suas opiniões, os seus posicionamentos, para que haja, de fato, uma troca nesse local. Eu lembro aqui, ao Thieres, a doutora Silvia, que, mais ou menos, quase um ano atrás estávamos aqui sentados também. O César também estava aqui. Foi no dia 18, no dia da luta antimanicomial, de fato. Mas nós, este ano, por um problema de agenda, não pudemos realizar audiência no dia 18. Estamos aqui fazendo hoje no dia 25. O que estava esquecendo, eu queria registrar a presença da Isabela Lanave, que também está representando o mandato do deputado estadual Tadeu Veneri, aqui nessa audiência. Eu queria, de forma muito breve, fazer algumas considerações e depois passar a palavra aos demais membros aqui da mesa. A reforma psiquiátrica brasileira tem como princípios básicos a não institucionalização e a habilitação da sociedade para conviver com a diferença. É necessário o combate ao preconceito existente na sociedade e garantir os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Daí que o tratamento das pessoas em sofrimento psíquico deve ocorrer como as demais, na comunidade e em liberdade. As pessoas com transtornos mentais devem ser tratadas em toda a rede de atenção à saúde, como, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, nos centros de convivência, nos consultórios de rua, nos hospitais gerais e, especialmente, nos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços ambulatoriais de atenção diária. A nova política de saúde mental do governo federal caminha na direção contrária ao conquistado pela luta antimanicomial. Foi sancionada pela Portaria 3588, de 21 de dezembro de 2017, sem qualquer discussão prévia com as instâncias de controle sociais do SUS, as entidades científicas, os profissionais e gestores de programas do campo de saúde mental e sequer teve o apoio do Conselho Nacional de Saúde. No que diz respeito à nova política de drogas, sancionada pela Portaria 679, de 20 de março de 2018, é importante destacar que, contrariamente à lógica do tratamento da redução de danos, conforme tecnicamente recomendada pelos profissionais da saúde, mudou-se para uma lógica centrada na abstinência absoluta e na internação de médio prazo de usuários nas chamadas comunidades terapêuticas. Como consequência, a nova política de saúde mental acaba privilegiando serviços de internação com características manicomiais, muitos deles de natureza privada e lucrativa, ou ligadas a entidades religiosas, que colocam suas práticas confeccionais específicas como o principal recurso de intervenção. Nesse sentido, é importantíssimo que nós, vereadores, trago aqui a representação da Câmara Municipal, fiquemos atentos aos encaminhamentos ligados à aprovação orçamentária que enfraqueça e inviabilize a continuidade dos serviços públicos de saúde mental dos CAPES. e outros mais. É importante que realizemos audiências como esta, com a participação dos movimentos sociais, de todos os profissionais envolvidos no atendimento à saúde mental, e, especialmente, eu friso aqui, os usuários que precisam ter a sua voz e o seu direito à fala garantidos. Falo aqui também e friso a importância do cuidado em liberdade, à necessidade que temos todos nós de convivermos em sociedade com as diferenças. Para também registro de todos, creio que muitos são profissionais ou usuários, ou já estão atentos, mas é importante que fique o registro, a doutora pode me corrigir depois. em Curitiba, desculpa, Curitiba, Curitiba, o João está aqui, era a grafia antiga, temos 12 CAPES, mas apenas um, o Centro Vida, é do município, de fato, com funcionários da prefeitura estáveis, no entanto, não tem terapeuta ocupacional, e é um CAPES 2 infantil. A FEAES administra os outros 11, com funcionários seletistas, com salários inferiores e maior carga horária. São eles, o CAPES AD, álcool e drogas, tipo 2, no Boa Vista e SIC, tipo 3, no Portão, Bairro Novo e Cajuru, CAPES, transtorno mental, TM, tipo 2, temos o Boa Vista e o Bigorrilho, tipo 3, o Boqueirão e Portão. E o infantil, tipo 2, no Pinheirinho, e o tipo 3, no Boa Vista. Temos o Ambulatório de Saúde Mental da Prefeitura, com o Centro de Especialidades Médicas, temos este centro no AUER, Matriz Santa Felicidade Hospital de Clínicas, e também o Encantar para Autistas. Alguns problemas e também sugestões, questões que devem ser enfrentadas. temos, sim, uma falta de médicos psiquiatras, temos uma fila de espera para o ambulatório. Os CAPES não dispensam medicamentos, coisas que poderiam também já ser feitas no próprio CAPES. A medicação psiquiátrica básica nas unidades de saúde também poderia ser feita. A internação via UPA, pós-consulta à Central de Leitos, acontece no Hospital Hélio Rottenberg, para AD, no Hospital Bom Retiro, para TM, no Zilda Arnes, para menores, mas apenas com intercorrências clínicas. E a informação que tenho é que isso raramente aconteceu. Foi apenas um caso que foi relatado. No Centro Vida, a grande demanda das escolas via unidades de saúde, há uma situação muito preocupante, que é a medicalização das crianças, que são precocemente, ou, eu diria, até irresponsavelmente diagnosticadas como hiperativas ou muito quietas. E essa medicalização acontece com a ritalina, devido ao comportamento nas escolas. Então, é importantíssimo que esse tema também seja amplamente debatido com a Secretaria Municipal de Educação. Temos as residências terapêuticas. A emergência psiquiátrica necessita de um local específico? Essa é uma pergunta. Como funcionava o Centro Psiquiátrico Metropolitano antigamente? A UPA, é uma pergunta, é um local adequado para a situação de agitação ou agressividade? Se as UPAs, de fato... Isso pode ser uma pergunta, doutora, já. Temos, agora, em 2018, 31 anos da Carta de Bauru, que é o marco da luta antimanicomial. O cuidado em liberdade implica que o tratamento seja pactuado com o usuário. De novo, o ponto que eu mencionei, a importância e o respeito ao usuário. E, assim, para completar, não só na área da saúde mental, mas acho que estamos convivendo com retrocessos nos direitos sociais adquiridos. E temos um governo federal que só está aumentando e aprofundando esses retrocessos. Então, eu acho que o tema hoje é a saúde mental, é a política pública para a saúde mental. Então, cremos que é muito gratificante vermos esse auditório cheio. Eu queria parabenizar todos aqui presentes. E, como eu disse antes, faremos essa fala breve da mesa para dar voz a todos aqui que queiram utilizar. Agradeço, novamente, a presença de todos. E quero só registrar aqui também a presença do James Cava, educador social do Propulsão Centro Social Marista. Também a Isabel Janay Rinsa da Silva, assistente social. A Rosângela de Souza Dourado, do programa Amor Exigente, Grupo Atitude. A Liz Matsuni, psicóloga do CAPS Boa Vista. A Raquel Ferreira, técnica de enfermagem. A Carla Lossi Mendes, assessora de imprensa. O César Fernandes, assessora de políticas públicas do CRP. Já foi, está compondo a mesa. O Dauber Ferreira, satélite, estagiário, terapia ocupacional no CAPS Bigorrilho. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora ao César Fernandes, que vai fazer uma saudação e tecer as suas considerações. Obrigado. Oi. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite para compor, mesmo que para uma saudação bastante breve, dessa audiência pública. O Conselho Regional de Psicologia está aqui representado, enfim, não só pelos seus trabalhadores, a Carla e eu estamos aqui, mas também pelos psicólogos que estão presentes aqui nessa audiência. Gostaria de saudar bastante a iniciativa do mandato do vereador Goura, que eu acho que tem sido um mandato de resistência. a gente tem vivido um processo bastante grave, na nossa opinião, de desconstrução de políticas públicas e de avanço do conservadorismo, não só em Curitiba, no conjunto do país. E eu acho que qualquer iniciativa de resistência na perspectiva da garantia de direitos e da promoção desses direitos para todos e para todas é absolutamente necessário, fundamental. Então, gostaria de reivindicar também esse mandato como um aliado na luta pelos direitos humanos na cidade. O Conselho Regional de Psicologia, enfim, como outras entidades de profissionais, não só da área da saúde, é um conselho que está bastante vinculado às reivindicações e à defesa das lutas, em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Nós fizemos recentemente uma campanha, que é essa aqui, quero entregar, inclusive, para o vereador, aqui um cartaz da campanha do CRP, que diz Saúde não se vende, louco não se prende, quem está doente é o sistema social. E, nessa campanha, a gente faz uma síntese de qual é esse programa que nós temos defendido. Saúde não se vende, existe um processo que avança de privatização dos serviços de saúde, que se dá de várias formas diferentes. A própria gestão de uma fundação é uma perspectiva de privatização dos serviços de saúde, porque tira da gestão municipal a gestão desse serviço, que deveria ser, enfim, principalmente da gestão municipal, do Estado. Louco não se prende, acho que, enfim, o vereador trouxe bastante, nitidamente, qual é essa defesa, cuidado e liberdade. Nós acreditamos em serviços que são territorializados, mas que não encerram as pessoas em quartos fechados, em celas, mas a gente acredita nesse cuidado compartilhado e comunitário. E quem está doente é o sistema social, no sentido de que nós temos vivido o avanço, o progresso, enfim, de uma forma de organização societária, política, que produz sofrimento, produz ansiedade, produz angústia, produz hostilidade, violência nas nossas relações sociais. Então, nessa campanha, a gente apresenta um pouco uma síntese de quais são esses imensos desafios que nós temos pela frente. nós estamos aí com 31 anos, agora 30 anos, formalmente, da Carta de Bauru, que foi uma reivindicação, enfim, expressa num manifesto por trabalhadores da saúde mental há 30 anos atrás, no município de Bauru, no segundo Congresso Nacional dos Trabalhadores da Saúde Mental. E avançamos muito, avançamos muito nesse período. Nós tivemos ali a Lei 10.216, em 2001, que sintetiza um programa associado à disputa da reforma sanitária, mas da reforma psiquiátrica, mas que ainda tem muitos desafios. Ainda tem muitos desafios. E, enfim, estamos bastante preocupados, sobretudo, com a forma com que esse governo federal vem lidando, fazendo a gestão das políticas de saúde mental e também na política de drogas. nós estamos vivendo sobre um regime de um ajuste fiscal, de um regime fiscal que é absolutamente incompatível com a promoção de políticas sociais públicas. A PEC do teto expressa uma destruição, na nossa opinião, de tudo que é possível se construir via Estado, enquanto garantia de direitos através das políticas públicas. Então, é bastante importante que a gente reaja nessa perspectiva, fazendo a defesa de conteúdo de uma outra política de saúde mental, de uma outra política de drogas, mas também reivindicando que ela seja assumida pelo Estado como políticas públicas. A política nacional de saúde mental volta, dá passos atrás, retroage nos avanços que a gente tinha conquistado, no sentido de que fortalece, enfim, investimento em entidades que não são entidades da rede de atenção psicossocial, que fortalece o reinvestimento em leitos em hospitais psiquiátricos, em detrimento do investimento nos equipamentos públicos da rede de atenção psicossocial, que são os CAPs. Então, eu vejo aqui muitos usuários, participantes das atividades dos CAPs aqui, e acho que é importante que todos nós estejamos juntos cerrando fileiras em defesa dos CAPs, em defesa da rede de atenção psicossocial, porque não é isso que a nova lei, a nova política nacional de saúde mental apresenta, muito infelizmente. E a política de drogas nacional também é bastante, retroage bastante nos direitos que já vinham sendo conquistados. A destruição da política de redução de danos, que é uma política, na minha opinião, que avança como uma tecnologia crítica de cuidado, a destruição de toda a política de redução de danos expressa uma volta ao entendimento da política de drogas como uma política voltada pela, guiada pela abstinência como o único plano terapêutico. Isso é um retrocesso. E também fortalece, para encerrar, fortalece uma noção de que, para cerrar o problema, para finalizar, enfim, encerrar o problema com as drogas, nós precisamos acabar com as pessoas que usam drogas. Então, é uma política de bastante retrocesso, porque expressa na guerra às drogas, na verdade, uma guerra aos pobres, uma guerra às pessoas que usam drogas, mas não são todas as pessoas, porque existe um corte de uma opção de quem vai ser perseguido por essa guerra e quem não vai ser. Via de regra são pessoas negras, via de regra são pessoas jovens, via de regra são pessoas que são marginalizadas por esse sistema, enfim, esse modo de produção social das nossas relações e que moram nas periferias, nos bairros mais afastados. Então, é importante enfrentar a guerra às drogas na perspectiva do fortalecimento da política de redução de danos, de uma outra política nacional de drogas, que seja moderna, que seja comunitária, que seja ousada, criativa, para que a gente possa reconstruir a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, porque elas são muito fundamentais nesse momento. Estão tentando nos fazer parar de sonhar e de resistir por uma vida mais plena e mais digna e com mais direitos, com mais dignidade, com mais cidadania. Estão tentando. Eles tentam, mas nós não vamos deixar. Se eles querem que a gente pare de sonhar, a gente vai e sonha e bota a mão na massa na construção não só de uma psicologia, profundamente ética e democrática, mas de uma política pública ampla que contribua para a produção de vida e não para a produção de morte. É isso. Obrigado. Agradeço as palavras, César. Queria registrar e convidar para compor a mesa a vereadora Maria Letícia, que eu vi ali nos fundos. Não vai poder, vereadora? Mas queria agradecer a vereadora Maria Letícia, presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Obrigado, vereadora, pela presença. Também registrar a presença da Beatriz Gomes Vaz, psicóloga do CEAP, Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná. Vou passar a palavra agora à Priscila dos Santos, Brasil. Priscila, dá para ligar ali? Olá. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, primeiramente, o convite do Altieres e do mandato do vereador Goura para compor essa mesa. Saudar todos os companheiros e companheiras de luta que estão aqui presentes hoje. os usuários que se deslocaram das suas casas, das suas cidades, para virem aqui lutar junto pela luta antimanicomial. Aqui, hoje, eu represento o Cinti Saúde. Quero reafirmar o compromisso dessa entidade com a luta antimanicomial, com uma saúde pública de qualidade universal, ampla, que trabalhe dentro de uma lógica de tratamentos que venham olhar o indivíduo como um todo, que venham olhar esse indivíduo na sua comunidade e não dentro de um hospital. Até pouquíssimo tempo, eu estava dentro de um hospital psiquiátrico, atuava enquanto assistente social dentro de um hospital psiquiátrico. Foi uma experiência de quatro anos. Sempre fiz severas críticas a forma de organização daquele modelo. Coloco que é um sofrimento para muitos profissionais que atuam dentro desse espaço, porque, a cada dia, podíamos ver nos números e na chegada dos pacientes a questão do aumento do número de internamentos involuntários e compulsórios, gestantes sendo obrigadas a ficar até o final da gestação dentro de hospitais psiquiátricos, não sendo respeitado o pré-natal humanizado. Esse hospital ao qual eu trabalhava é da rede do Estado. Então, nós atendíamos não só, muito pouco, o município de Curitiba, já que Curitiba tem uma gestão, tem a sua própria central de leitos, nós atendíamos mais os outros municípios do Paraná. Nós, às vezes, atendíamos uma mulher gestante que vinha de Paranavaí no segundo mês de gestação e que era obrigada a ficar por ordem de um juiz que não entendia a lógica e, mesmo com os apelos da equipe profissional pela alta, pelo parto humanizado, isso era negado a ela. Também os profissionais e os usuários são assombrados pela volta da, hoje, chamada psicocirurgia, mas a nossa tão bem conhecida lobotomia. Inclusive, nesse hospital, teve um paciente que passou por esse procedimento e foi fazer o pós-operatório lá, no ano passado. Então, a gente, às vezes, acha que a lobotomia, a psicocirurgia está muito longe, que a gente não vai regredir ao ponto de chegar lá. E é muito triste que eu falo que não, que isso está batendo as nossas portas. O eletrochoque, a eletrocombusterapia, sendo tratado como uma alternativa, sim, de tratamento, inclusive discutindo e querendo convencer os profissionais que essa seria uma lógica de tratamento adequada. Então, eu coloco aqui, mais uma vez, para ter uma fala breve, porque o objetivo realmente é escutar vocês, coloco o compromisso do Sim de Saúde por essa luta. A necessidade de a gente ter uma agenda concreta de mobilização, de luta, com todos os movimentos sociais, porque os retrocessos estão batendo a nossa porta. mesmo antes da legislação ser aprovada, como o companheiro trouxe, isso já se fazia presente dentro das instituições. O aumento do número de leitos psiquiátricos, que é algo crescente. O dinheiro público estatal investido em hospitais credenciados, como a gente tem vários hospitais na região metropolitana, que a gente sabe que tem unidades com mais de 100 leitos para uma equipe técnica, um assistente social, um psicólogo, um médico estar atendendo. Quando o médico a falta, como também já foi colocado, a falta de médicos psiquiátricos na rede. Então, para finalizar, eu só queria agradecer novamente e colocar que o SintiSaúde está à disposição para a gente construir uma agenda coletiva de luta pela garantia do usuário ser atendido, mas não só ser atendido de qualquer forma, ser atendido de qualidade, onde realmente os profissionais tenham um vínculo com esses usuários, os escutem, não levem em consideração os seus desejos, e sim os desejos dos usuários. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Eu queria convidar para compor à mesa a Vanessa Talchek, que acabou de chegar. Cadê a Vanessa? A Vanessa é psicóloga, também do Propulsão Centro Social Marista e representa a Frente Paranaense em defesa da reforma psiquiátrica e democracia. Muito bem-vinda, Vanessa. também registrar a presença da Viviane Nogueira, estagiária de enfermagem da Divisão de Saúde da Câmara Municipal de Curitiba. Registro também a presença, esqueci, da minha mãe, a doutora Margarida Gomes de Oliveira, que, com 39 anos de atuação na psiquiatria, trabalhou no Centro Psiquiátrico Metropolitano e em tantos outros locais e tem uma experiência. E da minha filha, a Sofia Ananda, que está aqui também junto com a vovó. Eu vou passar a palavra agora à Márcia de Souza Silva, que é do Sindicato dos Servidores de Funcionários Públicos de Araucária. e, me corrija, Márcia, mas você trouxe consigo quantas pessoas junto de Araucária? 19 pessoas. Queria saudar e parabenizar a presença de todos. Firmes! Eu queria... Eu acho que... Só um parênteses, a questão... A gente não vive em Curitiba apenas, a gente tem uma grande cidade composta por esses 29 municípios metropolitanos, então, já é passada a hora de a gente ter um olhar mais metropolitano e de inclusão, porque todos os problemas públicos e sociais que a gente vivencia não são exclusividade de Curitiba. Então, obrigado, Márcia, obrigado aos cidadãos de Araucárias que aqui estão presentes. Capes 2, de Araucária, presente. Isso. Capes 2. E saudar também, não... de última hora, professora Josete, vereadora que acaba de chegar. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Muito obrigada por... Walter Eres, que me convidou aqui para estar participando. Sou dirigente sindical do Sindicato dos Funcionários Públicos de Araucária. Sou trabalhadora da saúde mental. Eu gosto de dizer o meu cargo. Sou o cenário administrativo. seguinte... Dizendo que nós, do Sindicato, dos Funcionários Públicos de Araucária, sempre... A gente ajuda sempre na luta de qualquer trabalhador. Somos solidários à luta antimonicomial. Nossos dirigentes sindicais, temos psicólogos, trabalhadores e braçais, temos assistentes sociais, temos... A minha categoria é auxiliar administrativo, temos educadores infantis. Então, temos toda a categoria envolvida na diretoria do sindicato. E eu trabalho no CAPS, claro, envolvida na luta antimonicomial, sim. E o que me preocupa muito, que nem hoje a gente acabou chegando ali, a gente chegou fazendo um barulho, porque era alcaria, não era alcaria se não fizer um barulho, de as pessoas chegarem e olharem para nós mas o que é antimonicomial? Isso me preocupa. E me preocupa mais ainda vereadores, gestores, não saber o que é isso. Isso me preocupa muito. Não saber o que é um CAPS, o que a gente faz, por que a gente está lutando, o que é um 18 de maio. Isso é muito preocupante ainda, que a gente tem que ficar explicando isso ainda. Então, eu gostaria que daqui dessa audiência pública saíssem encaminhamentos, não fossem só conversas, que a gente tivesse mais conversas disso, mas que saíssem encaminhamentos daqui. Me preocupa muito ainda saber que em Curitiba tem ambulatórios. Me preocupa muito em saber que em Curitiba ainda não se dispensam medicamentos nos CAPS. Me preocupa muito em saber que em Curitiba existe uma fundação de saúde que rege esses CAPS em Curitiba. Me preocupa muito em saber que em Curitiba o Rafael Greca propôs os CAPS híbridos, juntar CAPS 2 com CAPS AD. Isso quer dizer que essa gestão de Curitiba não está entendendo o que é saúde mental. Isso me preocupa muito. E eu falo isso com uma grande indignação. aonde já se viu fazer uma coisa dessa? Não entende nada de saúde mental. Me preocupa muito essa política higienista que tem em Curitiba, que tem em São Paulo, que tem no Rio de Janeiro, de ver Greca lavando rua. Aonde já se viu fazer uma coisa dessa? Isso não se faz. Isso não se faz. E aqui venho me dizer, e outra coisa eu vou falar, que quando os nossos trabalhadores aqui da saúde, da fundação, fizeram greve, o CIFAR apoiou a greve desses trabalhadores da fundação. E foi criminalizada essa greve. Foi criminalizada. Quando os trabalhadores da saúde não conseguem dialogar com uma gestão, o último instrumento que a gente usa é a greve. Só para dizer para todos os trabalhadores que estão aqui. Então, eu não trouxe usuários hoje do CAPS II. Eu trouxe cidadãos que estão aqui e vão assistir uma audiência pública. Eles participaram de uma palestra com o Léo Pinho e hoje eles não são usuários do CAPS II. Eles são cidadãos alcarianenses, fazem parte de uma associação de saúde mental, o doutor Regis Viola. Eles fazem parte, eles têm direito de estar aonde quiserem. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos falar que trouxemos usuários aqui. Quando a gente usa o transporte público, a gente fala que a gente é usuário do transporte público? Não. A gente tem que falar que somos cidadãos. Então, gente, me preocupa muito isso. Então, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, o que vai acontecer com os nossos trabalhadores? Vai aumentar a demanda de transtornos mentais. Vai aumentar. Porque vai aumentar a miséria. Vai aumentar a pobreza. Então, o que estão chamando de paciente nosso que já estava no auxílio-doença para fazer revisão de aposentadoria, não está escrito no gibi. Por quê? Querem criminalizar a pobreza. É dos pobres que eles estão querendo tirar. E isso vem a uma cartilha. Vem a cartilha do governo federal, aí vem o estadual fazendo a mesma coisa e vem o municipal fazendo a mesma coisa. Então, vereador, o senhor que chamou essa audiência, meus parabéns. O senhor está preocupado, sim, com as pessoas que não são vistas. Que não são vistas, que elas não são inseridas nessa sociedade porque elas não produzem. Então, para essa sociedade, elas não são nada porque elas não produzem nada. Só que nós estamos aqui. Vamos resistir. Vai ter um congresso brasileiro de saúde mental em Brasília onde todos, todos os militantes vão estar lá discutindo isso, discutindo para onde vamos, o que faremos. Onde já se viu o Temer pregar e não dar mais dinheiro. Desculpe, eu fico emocionada, eu fico muito brava. Não mandar dinheiro para nós, não habilitar CAPS, mais CAPS. Mandar dinheiro para a comunidade terapêutica, mandar dinheiro para hospitais. hospitais. E isso, gente, é voltar o que era antigamente. Então, nós estamos aqui numa audiência pública da luta antimonicomial. Estamos com um governo higienista que segue as mesmas regras do governo federal. Vai ter que ter resistência, sim. de saúde, vamos ter que conversar muito, muito. Vai ter que ter luta e resistência de verdade, de verdade, sem conciliação com ninguém. É de verdade. Porque não dá para a gente ter conciliação com nenhum partido político neste momento. porque se eles não conversarem com a gente, como? Não dá. Porque é a pobreza que eles estão criminalizando. Não é nós. Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, eu vou falar uma frase que eu adoro falar, que é do meu senhor Carlos Marighella, que ele diz que a única luta que se perde é aquela que a gente abandona. E se for me desejar à saúde, que tenha que ser pública, universal e gratuita. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Obrigado aos cidadãos de Araucária aqui presentes. E acho que o recado que você deu para a Câmara Municipal e reforço a presença da vereadora Maria Letícia, da vereadora professora Josete, da minha presença, do meu mandato também. Na segunda-feira, faço um convite a todos e todas aqui nós teremos uma audiência pública que é prevista em lei da apresentação do relatório quadrimenstral da Secretaria da Saúde com a presença da secretária de Saúde aqui na Câmara Municipal, às nove horas da manhã. Então, também é importante que representantes dessa pauta da luta antimonicomial se façam presentes aqui na segunda-feira. Sim, a secretária estará presente e fará a apresentação aqui, como está previsto. Passo a palavra agora à Vanessa Talschek, do Conselho Regional de Psicologia e, como eu disse, também representando a Frente Paranaense em defesa da reforma psiquiátrica e democracia. Boa tarde. Estou um pouco nervosa, acho que eu fui que pega um pouco de surpresa com a fala. Então, acho que eu vou contar um pouquinho do ano passado para cá, quando teve algumas mudanças na saúde mental e algumas mudanças de pensar como estrutural esse novo CAPS híbrido, algumas entidades e usuários começaram a se unir para pensar um pouco junto, não ficar tão fragmentado. E, nessa união, a gente fez algumas reuniões e criou essa Frente Paranaense em defesa da reforma psiquiátrica e da democracia. Nessas reuniões e em alguns encaminhamentos, a gente contou e conta com a presença do CREA, CRP, CIN de Saúde, alguns usuários, a Brasme, Núcleo de Direitos Humanos. Eu acho que o Instituto Federal também participou de algumas reuniões. E aí a gente tirou algumas demandas, algumas cartas para a gente pensar em como estruturar melhor e, talvez, como enfrentar algumas mudanças que a saúde vinha trazendo nesse âmbito dos CAPS e da saúde mental. Mas agora eu fiquei pensando um pouco, porque a gente se organizou no Propulsão e a gente acabou vindo com alguns adolescentes que a gente atende lá e escutando a fala da Márcia dizendo que ela não trouxe usuários, ela trouxe, enfim, os... como que você colocou? Cidadãos oroquirienses. Cidadãos oroquirienses. Cidadãos oroquirienses. Eu pensei um pouco no que os adolescentes trazem nos atendimentos e a fala da Márcia me contempla bastante desse retrocesso e não só do retrocesso, de a gente também não ter ainda avançado em muitas coisas, ainda temos ambulatórios e tudo. E eu fico pensando assim, que talvez eu esteja aqui, talvez eu esteja na frente, no CRP, na Abrasme, para não ter que escutar novas histórias de adolescentes chegando, contando como foi estar em um hospital psiquiátrico, como foi estar em uma comunidade terapêutica. E não é porque eles têm menos de 18 anos que eles não têm voz, eles estão aqui com voz, vocês podem falar depois quando a gente abrir. Então, acho que eu estou aqui um pouco, também um pouco emotiva e para dizer isso, que então, vou fazer uma fala bem breve, espero que essa audiência possa levar a alguns encaminhamentos e que a gente, no futuro, não escute mais esses relatos de como foi passar por alguma instituição que a pessoa teve sua privação de liberdade, de ideias, de, sei lá o que mais, de direitos, rompido, porque supostamente ou ela faz uso de algum tipo de droga ou supostamente ela não é enquadrada no que a sociedade espera que a gente seja. Então, é isso, gente. Uma fala bem rápida. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao Thieres Edmar Frey, que representa o núcleo Carrano da Abrasme aqui em Curitiba. Dois. Boa tarde. Uma satisfação inenarrável poder viver esse momento, ver essa casa que, por princípio, tem a alcunha de casa do povo sendo a casa do povo. acho que mais importante do que uma ou outra fala aqui é o conjunto dessas falas empilhadas. Nós estamos aqui para apreciar um mosaico de opiniões, de pensamentos, de discursos. O nosso projeto está, portanto, em construção. por isso, a minha fala é breve para que a gente possa ter tempo de acolher o que mais de nós tenhamos a dizer sobre o tema. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer um convite para que, eventualmente, quem pense diferente disso que nós estamos colocando sinta-se acolhido e respeitado para manifestar suas opiniões, seus pensamentos, seus pontos de vista. Porque o projeto da chamada luta antimanicomial é um projeto de cidadania, de Estado, pela busca do aumento cada vez mais progressivo do que a gente chama de coeficientes de alteridades. coeficiente de alteridade no sentido da gente poder tolerar diferenças. Diferenças de opção sexual, diferenças da forma de carregar o peso da realidade sobre os ombros ou sobre os órgãos, diferenças das formas de fazer a vida andar, seja tomando drogas ilícitas, seja tomando drogas ilícitas, pessoas que às vezes por opção escolhem fazer do seu corpo aquilo que acham melhor a ser feito com o seu corpo, seja em relação ao uso de substâncias, seja em relação a como se alimentar, como se vestir. do seu corpo todas essas diferenças precisam ser acolhidas, porque o nosso projeto vai na contramão disso que hoje é uma palavra, um signo, que às vezes parece até ardido, mas não tem outro melhor. Ele vai na contramão de um projeto fascista. Fascista. Só os fascistas ou algumas igrejas querem que todo mundo pensem do mesmo jeito, sintam do mesmo jeito, provem o mesmo sabor, da mesma macarronada, da mesma forma. O nosso projeto caminha, portanto, em uma outra direção, em uma direção que acolha a alteridade, que acolha com respeito e, principalmente, quando isso não for possível, nós estamos aqui para causar. Para causar. A nossa missão ética é dar uma pequena causada. Isso a gente alcança. Não alcançamos mudar todas as estruturas governamentais, não alcançamos bater de frente com máquinas tão perversas como a máquina do poder público, a máquina de manutenção do poder em algumas engrenagens de instituições públicas que deveriam estar a serviço da população. A gente pode pensar saúde pública, a gente pode colocar a própria universidade pública nesse debate, a gente pode colocar a educação pública em todos os níveis e tantas outras esferas. É isso que nós estamos debatendo aqui. Não é a melhor forma de tratar um esquizofrênico. O tratamento é apenas uma parcela disso. E, se nós nos atentarmos somente ao escopo do tratamento, o nosso projeto se apequena. Tratar é um pedaço. Trabalhar com a reinserção social é outro pedaço fundamental ou reabilitação psicossocial. Nesse sentido, saúde dos cidadãos, adolescentes, saúde dos pessoas que trabalham em projetos como a Soviara, aqui representada pela Isabela, projetos que pensam geração de renda e todas as outras formas disso que a gente chama de reabilitação psicossocial. E, se tratar é um pedaço disso, trabalhar com a reabilitação psicossocial é outro pedaço disso, há uma terceira camada, que é aquilo que, na saúde pública, a gente chama de prevenção ou promoção de saúde. Também precisamos olhar para isso de uma forma também crítica e talvez ácida, porque prevenir, dá para prevenir caspa, frieira e gonorreia. Talvez prevenção não seja a palavra, talvez nós estejamos falando de uma série de conjuntos sociais que causam adoecimento que precisam ser vistos para além dessa ideia de prevenção ou mesmo em que ponto a própria ideia de promoção de saúde alcança isso. é claro que o transporte público nos afeta, que a condição precária de trabalho nos afeta, é claro que assistir às notícias e ver cada vez mais o desmonte do Estado nos afeta e nos afeta instaurando uma certa apatia, um certo danou-se para usar um eufemismo e nós vamos deixando a banda passar, deixando a vida tocar e vamos fazendo de conta como o povo vai fazer o quê? Não tem o que fazer, é assim mesmo? Então, esse ato de hoje é um ato de instaurar um afeto diferente da apatia. Por isso, nós já ganhamos o dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Altieres. Queria valorizar a sua fala e a sua pessoa que, desde o início do nosso mandato, foi o sujeito que nos procurou para que a pauta da Loutrina de Manicomial estivesse presente de forma ativa no nosso mandato. Então, é graças a você que essa audiência está acontecendo aqui hoje. Faço a palavra por fim para a gente fechar as falas da mesa a doutora Silvia Ferraz da Cruz Cardin, que também é do Núcleo Carrano da Abrasme e atua no CAPSAD Boa Vista. Doutora Silvia, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas e que bom estar nesta grande assembleia. do jeito que a gente gosta. Eu estou sendo acusada aí na secretaria de fazer das pessoas massa de manobra. Que bom que tantas pessoas estão aí e que a gente possa tomar no brando. Então, vou falar de uma coisa mais perto da vida. Acho que todas as pessoas já apresentaram aqui o estado de coisas e o caminho da luta, os movimentos rígidos do poder, os entraves das questões que a gente tem, é tudo muito... é grande, é grande porque a gente faz um movimento que é forte, mas que também fala do sutil, daquilo que é difícil de aprender nos números, nos protocolos. A nossa coisa é sempre na base do antiprotocolo, do antimanicômio, do antitudo, porque é mesmo essa procura por onde a vida passa, por onde as coisas podem verdadeiramente se dar e aonde a gente pode de verdade remar no mesmo barco. Entre nós não há absolutamente nenhuma diferença a não ser esta que vai em direção aos gradientes cada vez maiores dos coeficientes de alteridade da gente ir respeitando, mas estamos todos no mesmo barco, somos humanos tentando achar alguma forma de sociabilidade, de convivência, e o que a gente está vendo não é nada bonito, não é nada, enfim, não caminha por uma direção, a gente está bem falho para onde a gente precisaria chegar. E aí eu acho que é importante que cada um que está aqui hoje, que vem acompanhando o movimento da luta antimanicomial, sentindo nos seus corpos as várias facetas da psiquiatria e as várias facetas, hoje aí tem uma moça que está vindo fazer uma palestra no Brasil, que é os sobreviventes da psiquiatria. Então, como resistir, como sobreviver à psiquiatria, ou àquilo que a gente chama de uma medicalização. Porque quando a gente está falando de tratamento, de remédio, de protocolos, de vários arranjos, a gente não está falando das pessoas, a gente está falando de outras coisas. Então, quando o Goro me pergunta, deveria haver um lugar, a UPA é adequada para atender a crise, ou... Nenhuma forma de segregação, nenhuma forma de segregação pode dar certo. Nenhuma. E aí, quando eu... Recentemente, eu fui num hospital, o hospital do Cajuru, fazer uma visita para um querido paciente nosso, que havia sofrido um grave acidente. Ele caiu do sexto andar, né? E aí, a psicóloga me disse que lá no hospital do Cajuru, eles, em quatro anos, eles passaram de dez casos de tentativa de suicídio por mês, de baixa letalidade, para trinta casos de suicídio por mês de alta letalidade. E dentro daquele hospital que forma médicos, enfermeiros, sei lá o que que formam lá, não tem uma equipe de saúde mental. Então, assim, a gente pensa muito pequeno, né? Quando fala assim, fica fazendo a migalha, mais um CAPES, por favor, ou mais isso, por favor. Não, é toda uma mudança de lógica, de postura. Não dá para segregar, é em todos os lugares. Não dá para achar que tem um lugar que a gente pode falar de saúde mental. A saúde mental, ela é um horizonte. A saúde mental, ela é, e aí eu acho que no sentido da luta, ela vem com um grande processo social, né? que vai falar de tanta coisa junta. Então, eu acho que hoje, todo mundo que está aqui é a memória viva de todos esses processos. Não somos nós que vamos dizer, não deveríamos ser nós que deveríamos dizer como é que as pessoas têm que ser tratadas. As pessoas precisam ser capazes e livres para dizer como elas devem ser tratadas. E aí, assim, é difícil muitas vezes colocar em palavras o que são esses processos. Eu estou aqui desde 2010, então, eu acompanhei três gestões. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, em 2010, no CAPSAD Boa Vista, eu tive a sensação, eu sempre falo isso, que eu tinha entrado num tempo do século XIX, sei lá de quando. Era um espaço muito fechado, totalmente controlado, em que todo mundo que entrava recebia um... É uma memória só, mas que, de certa forma, fala um pouco disso. Todo mundo que entrava recebia um crachá. Os intensivos, o vermelho, os semi-intensivos, o verde, o não-intensivo, o amarelo. Quem entrava não podia sair. do CAPSAD, não tinha a liberdade de sair. Havia um muro institucional, não podia sair lá de dentro. Eu tenho provas vivas aqui que depois vão poder confirmar isso. Em cada sala que a gente entrava, as pessoas levantavam para fazer a oração da serenidade, tão comum dentro do meio que trabalha com dependência química, mas não numa liberdade de, sei lá, do recurso àquilo como acesso à sua espiritualidade, às dimensões da vida, mas como um mantra da incrustação do discurso, do discurso da psiquiatria, da autoajuda, sei lá do quê, em cima das pessoas. As pessoas não sabiam falar os seus nomes. Elas diziam fulano de tal, alcoolista em recuperação, 15 dias limpo. e isso era... Ali dentro, o presidente da pastoral da sobriedade fazia o seu culto, porque foi ele que lutou para abrir o CAPS AD do Boa Vista. E cada serviço, cada CAPS, era fechado em si mesmo, a gente não tinha autorização para falar com o trabalhador em outro serviço. Então, isso acontecia em 2010. Nós não estamos falando... E mais, aí tinha uma coisa muito interessante nos CAPS aqui de Curitiba, que era assim, a pessoa só podia ir para o CAPS quando ela estivesse estável, comportada, por isso ela ia internada. Ela entrava pela unidade de saúde, ela era internada, e ela só podia vir para o CAPS depois que estivesse desintoxicada, estabilizada, acalmada, controlada. E eu ouvia coisas de médicos que diziam, de médicos, de discursos, de coisas, o paciente começava a se desorganizar um pouco, ele era promovido ao hospital psiquiátrico. Nós fazíamos uma promoção. E aí ia para o hospital psiquiátrico. Nós estamos falando de 2010, 2010, 2011, 2012, enfim. E aí a gente teve uma experiência diferente. A gente teve uma gestão que foram quatro anos em que veio o Adriano Massuda na Secretaria de Saúde, o Marcelo Quimatti compondo uma equipe, muitos gestores que hoje estão continuando, que seguiram nessa escola. E a gente teve uma experiência de abertura, uma experiência de abertura onde as pessoas começaram a conversar, as pessoas começaram a se abrir, as pessoas começaram... A gente viveu aqui em Curitiba, o que alguns chamam aí a fase criativa da reforma psiquiátrica. E aí as coisas começaram a se abrir e o efeito é uma coisa incrível. Porque aí foi se desconstruindo um muro invisível que estava lá e tanta coisa mudou. E acho que a marca forte dessa gestão, enfim, desses últimos quatro anos, antes da gestão atual, foi o forte trabalho no controle social. forte trabalho na politização das pessoas para que as pessoas tivessem de volta a sua liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de... E isso foi uma coisa muito grandiosa com todo o preço que se pagou, que foi a demissão de toda uma geração de pessoas que trabalhavam nos CAPES, de toda uma geração. Eu fui a única que permaneci no CAPES. Então, a gente tem aí uns 300 pessoas que foram demitidas porque mudou o regime de contratação, parte da história que foi morta. Mas a gente teve um ganho que foi sair desse estado, foi sair da vila, foi acreditar que lá fora é possível uma vida diferente dessa que estão dizendo para a gente que é assim. E a gente compra. E aí, enfim, isso é a história, a história dos CAPES de Curitiba, a história da saúde mental daqui, foram equipes muito guerreiras que entraram sem saber o que fazer, como tratar, como lidar, como cuidar das pessoas. E eu acho que as equipes cresceram muito, temos muito a fazer ainda em Curitiba, mas a gente teve um avanço que foi um avanço da ordem de mudança, mesmo estrutural, do imaginário, das coisas, da possibilidade, por onde passam as coisas. Enfim, e aí a gente recebe uma bomba nessa atual gestão, que é, e que para nós é difícil dizer, porque é uma gestão que passou por essa abertura, propondo para a gente a história dos CAPES híbridos, que numa contenção, numa coisa, numa contenção de despesas, eles não vão chamar isso de CAPES híbridos, eles vão chamar isso de CAPES territoriais, porque para diminuir o território, enfim, mas desconfigurando toda a política que surge para o cuidado de pessoas com transtornos graves e crônicos, e os usuários de álcool e drogas numa outra linha de tratamento, e é o que a gente defende aqui, que eu acho que é importante falar, que se essa política fosse levada a cabo, isso for acontecer, a gente teme muito pelas pessoas que fazem uso de álcool e drogas, e que ela vá se formando como a nova horda de excluídos que vão ser internados nas comunidades terapêuticas, porque, e a gente não fala isso pelo viés do preconceito, ah, porque eu não quero estar com esse ou com aquele, é porque existe uma expertise, é porque existe um jeito de trabalhar, é porque a gente tem que avançar muito mais do que a gente avançou, a gente deveria caminhar agora para os grandes projetos de reinserção social, a gente deveria começar a caminhar agora pensando grande, associando trabalho, associando lazer, cultura, inserção, e aqui eu faço uma homenagem ao nosso grupo para finalizar, lá no Capes AD, que a gente está montando uma confecção social, onde serão sócios, a nossa marca se chama Saia Dessa, Costura Social, e a gente está produzindo as nossas primeiras saias que em breve estarão aí no mercado, lançando aqui na casa, na Câmara, a nossa marca Saia Dessa, Costura Social, e que todos nós possamos fazer o exercício hoje da nossa liberdade de pensar, de dizer e de construir. Muito obrigada. Dra. Silvia, muito obrigado. Eu vou passar a palavra a vocês. Não sei, pergunto antes se a professora Josete, como minha professora aqui na Câmara Municipal também, gostaria de fazer uso da palavra antes. Quer fazer uma pergunta? Então, eu vou passar a palavra à professora Josete. Na sequência, é só explicar também, a gente tem uma limitação de tempo, então, eu vou dar três minutos para cada manifestação. As inscrições para a fala, eu peço que quem quiser fazer uso da palavra, com o Dante e o Caê, que estão aqui, então, é só passar o nome para eles para a gente poder organizar esse momento da audiência. Professora, com a palavra. Obrigada. Bem, boa tarde a todos e todas. Agradecer a presença e parabenizar o vereador Goura pela iniciativa. Nós acompanhamos em alguns momentos um pouco desse debate da luta antimanicomial, mas confesso que é uma área que eu não me aprofundei, não domino muito, e acho que a gente precisa de mais elementos para aprofundar o tema aqui dentro da Câmara de Curitiba. Então, aproveitando a fala da doutora Silvia, concordo, enfim, todas as pessoas que antecederam também falam dessa questão das caixinhas que a sociedade quer nos colocar, dos comportamentos que têm que estar dentro de um determinado padrão, e acho que esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade, não aceitar o diferente, não aceitar aquele que, entre aspas, não está dentro desse padrão, seja pela sua orientação sexual, seja pelas suas escolhas, enfim. E, diante disso, nós vivemos, infelizmente, no município de Curitiba, um momento onde as escolhas da gestão têm se dado numa ótica, entre aspas, economicista, mas que, no fundo, é uma ótica que, para além da questão econômica, tem um caráter mesmo de escolha e daquilo que é prioridade dentro de uma gestão. Então, eu queria entender melhor essa questão. Se a senhora pudesse responder para nós quais são as consequências dessa questão dos CAPs híbridos, quais são os problemas que podem ser gerados a partir disso. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós, aqui, enquanto parlamentares, para que a gente possa fazer esse diálogo com a gestão, enfim, com as associações, com os movimentos, para a gente buscar o caminho de manter a defesa do que existe hoje e ter elementos para contra-argumentar e se contrapor a essa opção, porque é uma opção da administração, que eu entendo que, mais uma vez, não tem o caráter só econômico, ele tem o caráter de escolha daquilo que é prioridade e de uma concepção, enfim, de sociedade e do que a gente entende, do que são as liberdades individuais, enfim, do que são as necessidades dos cidadãos e cidadãs de forma geral. Seria isso. Obrigada. Eu vou pedir passar a palavra à doutora Silvia para que responda e complemento a pergunta da vereadora professora Josete e doutora Silvia, porque, no ano passado, também, eu estive em reunião com você e com usuários do CAPS, cidadãos, lá no CAPS Boa Vista, e a gente teve esse anúncio dessa intenção da Secretaria de Saúde, eu te pergunto até que ponto isso se concretizou. Então, se você puder complementar a resposta com essa outra pergunta também. Quando a Secretaria anunciou essa proposta, porque nós temos nove CAPS adultos, voltado para o tratamento de... cinco voltados para o tratamento de usuários de álcool e drogas e temos quatro para o tratamento de pessoas portadoras de transtornos crônicos, etc. E com essa limitação de não poder mais se habilitar nenhum CAPS. Então, nós teríamos dez distritos sanitários em Curitiba, de saúde, e nove CAPS. A ideia da gestão é tentar diminuir o território adscrito a cada CAPS para que o usuário estivesse mais próximo do equipamento de saúde. Então, o argumento da gestão é esse, diminuir o território adscrito aquele CAPS, mas que aquele CAPS passasse, então, a ser responsável por toda a demanda de saúde mental daquele território. E, desta forma, ele poderia trabalhar mais próximo das unidades, o usuário mais próximo do seu CAPS. Então, esse é um dos argumentos de ordem geográfica. De ordem técnica, eles optam por colocar a questão da patologia dual como o horizonte técnico que dirige a opção... O que seria a patologia dual? Patologia dual seria, então, essa mútua interface entre o transtorno psiquiátrico e o uso de drogas e que a gente não... E aí vem ali um certo artifício que a gente não poderia dividir uma pessoa em dois SIDs. Então, esse é o argumento. Ah, então, se eu tenho uma pessoa que faz uso de álcool e drogas e seja bipolar, então, para onde ele vai? O argumento passa um pouco por aí. Se a gente faz o distanciamento e esfria, tira a vida e deixa só o SID, isso pode parecer bastante compreensível. porém, quando a gente está lá dentro do serviço e a gente... O que acontece? Dentro de um CAPS, a oferta terapêutica não é só a sala onde você atende. A clínica ampliada diz respeito a todo um conjunto de coisas que se passa no espaço, na expertise, na organização dos serviços. Então, quando a gente está falando do atendimento de usuários de substâncias, de álcool, de drogas e as suas comorbidades e os seus problemas, você vai criando... A gente tem que lembrar que uma equipe tem 10 pessoas, tem 12 pessoas, atende um território de 400 mil pessoas. Você está falando da necessidade de criar um circuito que é para além da sala. ele é toda uma lógica. Então, da maneira como a equipe senta, se reúne, estrutura, recebe o usuário, as informações que você passa no espaço, o percurso que aquele usuário percorre dentro dos vários arranjos, tudo isso tem uma razão de ser. E aí, quando a gente está falando disso na atenção do usuário de álcool e drogas, tudo o que ele traz junto, porque seu segmento também o serviço para oferecer inúmeras práticas, eu despotencializo muito justamente a potência terapêutica que tem um espaço que está pensando um conjunto de problemas que aquele grupo começa a experimentar a partir do sofrimento vindo de álcool e drogas e a partir do sofrimento que decorre dos transtornos psiquiátricos crônicos, graves, incapacitantes, com dificuldade, que trazem uma série de problemas. Então, a lida é completamente diferente. Eles estão pedindo que a gente se divida, porque, no final das contas, você não consegue produzir um arranjo que seja tão potente que consiga atender tudo isso. É humanamente impossível. E aí, o que vai acontecer? o que tende a acontecer, de alguma forma, é uma ambulatorização do cuidado. Possivelmente, a coisa vai caminhar mais para o foco da medicalização, o diagnóstico, isso, aquilo, o purismo do diagnóstico. E a gente vai se afastar de uma outra, de uma questão que também diz respeito aos CAPs, que é todo um trabalho de reabilitação que você precisa de uma força muito grande para fazer. Então, o CAPs é um lugar e aí eu acho que a gente tinha que trabalhar, porque também a gente vai segmentando o cuidado em saúde mental no CAPs, aí a UPA não sabe fazer, o hospital, o hospital, um hospital universitário, um hospital que tem 30 tentativas de suicídio por mês, fala, a gente vai cuidar da coluna, da bacia quebrada, do menino que pulou, da bacia quebrada, do pulmão perfurado, depois a gente vai mandar para o CAPs para ver o que eles têm para fazer. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, a saúde mental, ela é algo que o CAPs protagoniza um certo lugar de cuidado, mas ela é uma discussão que envolve uma coisa muito maior. Então, o que eu acho que acontece é isso. Então, a gente perde a especificidade do cuidado, a gente vai ambulatorizar o cuidado, e aí, uma preocupação para quem trabalha nos CAPs ADs, que é muito significativa. Como o usuário de álcool e drogas tem outras necessidades, a tendência dele não se reconhecer nesse espaço muito provavelmente é maior. Vai haver uma tendência da gente acolher mais os portadores de transtornos psiquiátricos, a gente expulsar, porque vai ter menos celeridade, precisa de outro modo de ação, e aí, a gente vai justificando a presença das comunidades terapêuticas e dos internamentos prolongados, e aí é um chute que tem bastante respaldo nesse sentido, que o louco da vez, o excluído da vez, passe a ser o usuário de álcool e drogas, que vai começar agora a colonizar, a ficar, enfim, encarcerado nas comunidades terapêuticas, que passam a ser o lugar mais apropriado e mais financiado para o cuidado. Então, isso é uma projeção, mas algo que pode acontecer. Vamos passar a palavra, então, ao primeiro inscrito, se o senhor puder, e que também todos façam esse procedimento, só se apresente, por favor, e eu vou pedir desculpas de antemão, a gente tem uma limitação, eu creio, do tempo aqui da audiência, então, cada fala terá um tempo máximo de três minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Dásio Oliveira, desculpe aparecer lá com o vereador, mas isso não é mera coisa. Eu sou frequentador do CAPS-AD, eu sou usuário de álcool e droga, e ponho a posição seguinte, o CAPS me colocou os pés no chão, primeira coisa, me colocou o CAPS o pé no chão para mim poder saber usar, saber o que é. Eu tomei álcool isopropílico, para quem não sabe o que é, aprenda o que é, eu cheguei a tomar álcool isopropílico. A pergunta minha é o seguinte, ponha as coisas para continuar, eu sou técnico eletrônico e tenho condições de poder ajudar também aos usuários e tenho como fazer isso, me ajude a poder fazer isso para frente. Obrigado. Olá, boa tarde, eu sou o Bruno, Bruno Barros Alamino, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu estive na rua, estive passando por dificuldades, sempre busquei ser um trabalhador, envolvido nessa energia que vocês me deram, eu consegui fazer uma poesia que eu queria ler aqui para vocês e, antes, eu queria falar um pouco sobre a forma que esses momentos estão acontecendo de poder gerar uma energia de esperança na nossa vida e a gente poder se sentir amparado, sabe? Às vezes, a gente pega essa dificuldade, a gente tem uma natureza, uma dimensão, uma perspectiva, uma porção da realidade e um fragmento que é a nossa verdade e, às vezes, é difícil de tudo isso estar dentro da gente e a gente conseguir partilhar ou fazer isso ter sentido na vida do nosso semelhante. E eu consegui encontrar isso no CAPES, tem tanta coisa para dizer em três minutos, às vezes, é difícil, sabe? E eu me sinto grato, só grato, por ter esses momentos passando por isso, sei que tem pessoas que sofrem mais, eu me considero um codependente porque eu não uso droga, nada, mas eu sempre convivi e busquei hábitos melhores, amizades melhores, lugares melhores, no CAPES encontrei isso, pessoas assim, tentei preservar a integridade, a honestidade, a autenticidade e encontrar amor, porque, acho que, se não houver o amor, enfim, a gente não consegue nada. E, daí disso, duas coisas, eu vou tentar ler os dois aqui. Um é, na difícil necessidade de amar, a loucura é simples de assumir, mas é difícil de aceitar, pois, quanto mais percebemos a loucura nos entendendo, simplesmente é difícil de entendê-la. Por mais que a gente se compreenda, a sabedoria que grita nos chamar e sugerir a amizade em nosso partilhar, sabe bem o quanto te quer bem, se doando a entendê-la para que a loucura não seja a inimizade a lhe perturbar na difícil necessidade de amar. E a outra é, atenção, atenção, no rebento da semente brota a luz do amanhã, que verte no íntimo de seu germinar a voz do coração, o verbo encarnado no gesto de amor, fluindo vida vibrante a pulsar a energia, respirando a razão dessa breve paixão transcendente por um sorriso de sua atenção. Obrigado. Eu só posso agradecer essas pessoas que estão aqui e é muito boa honra que eu venho me manter presidente e gostaria muito que muitas pessoas me apoiassem. eu mantenho logísticas, planos, muitos planos, firmas, gamesters, e muitos protestos me apoiam e eu só venho elogiar isso a favor do manicomial, doentes que venham a se preocupar, médicos, para se recuperarem e tudo e é muito bom que pessoas vejam a minha situação de sofrimento que eu sofri por vários anos, estou há dez anos na batalha e eu tenho várias logísticas, outras logísticas e protestos mundiais e elas me apoiarem, manifestos e greves e é muito bom que pessoas me compreendam, que me dê paz, me dê respeito e honestidade a propaganda do Manning, que rolou a propaganda do Manning foi muito bom e é muito ótimo pessoas me compreenderem as minhas situações de torcidas organizadas, que é muito ótimo compreender a base do respeito e não me criticarem, pessoas me dêem muita paz no coração, na vida e é muito bom pessoas que da minha logística me apoiarem a sociedade brasileira também o mundo veio me apoiar como presidente mundial e veio a propaganda dos 120 bilhões que veio a decorrer e é muito bom que veio a minha vitória sobre o Eduardo Cunha e é muito ótimo pessoas me compreenderem, tem muita paz no coração, boas honestas e eu estou oito anos sem intimidade, sofri mais de um milhão por cento do corpo, quatro anos de logística e só venho explicar meu trabalho, minha vitória invíquida, só venho apoiar filmes cineastas como o Capitão América, o Batman, minha vitória invíquida e é muito bom se orgulhar do país que está em boas mãos e gostaria que protestantes continuassem me apoiando para continuar a ter uma resolução para o caso e só venho me orgulhar da bandeira do Brasil, sua cor verde e amarela e suas estrelas e... Como que é o teu nome, meu amigo? Antônio Interlec. Muito obrigado, Antônio. Obrigado. Uma palma de palma. Boa tarde a todos. Eu sou Fernando Soares, eu também faço parte do CAPES, lá do Bigorrilho. Eu me senti muito contemplado na fala de todos aí, mas principalmente dentro do Cheves, porque eu sou fruto da liberdade que o CAPES dá de eu me tratar. eu sou o paciente mais turista do CAPES. Na verdade, acho que estou fazendo tratamento de verdade faz duas semanas. Mas, enfim, quer dizer que isso deu resultado. Que cada pequeno, pequenos momentos que eu passava com o meu, com o Ebenezer, que me acompanhava antes, gerou o fruto deste dia de hoje, estar aqui de novo, participando do movimento social que é importante e de uma luta que eu nem conhecia. eu queria fazer um destaque aqui que é preocupante mesmo a questão das comunidades terapêuticas. Olha, eu sou religioso também, não tenho nada contra, viu? Mas a gente começar a financiar um serviço desqualificado é absurdo nesse Brasil. e pior. A gente desestruturar serviço de pessoas que passaram por anos de estudo, de pesquisa, sabe? Que se especializaram para fazer isso é mais absurdo ainda. Então, me preocupa muito a questão do álcool e drogas porque, quando a gente começou esse debate no Brasil, eu estava no movimento social, a gente defendia a descriminalização do usuário, o caso da dependência como assunto de saúde, por questão de saúde, que devia-se ter uma outra lógica de tratamento, se construir uma contracultura disso. E tenho medo de que, se estamos jogando os usuários tudo de volta para ser entregue a um bando de gente desqualificada que patenteou cada um na sua entidade uma verdade própria, começar a virar crime de novo e eu ser preso porque simplesmente estou com uma pontinha de um baseado no bolso. Eu não fui um baseado, mas aqueles que... Sabe? Porque é isso que vai voltar. E... Eu acho que a gente tem que criar aí, sei lá, uma marcha, sabe? Que seja permanente, assim, sabe? Para estar combatendo isso, para que a gente não venha regredir não dez anos de luta, mas século. Sabe? E aí eu queria deixar para o vereador. Cara, eu acho que tudo bem se vamos financiar um bando desqualificado, então, vamos começar a criar critério, então, para abrir comunidade terapêutica. Eu acho que tem que ter critério, cara. Serviço psiquiátrico, acompanhamento psicológico, os técnicos de enfermagem. Tem que ter toda essa estrutura. Eu não posso ter um fundo de quintal na minha casa, abrir uma igreja e logo atrás abrir uma clínica. Clínica, comunidade terapêutica. Eu acho que tem que ter critério. Como que é o teu nome? Fernando Soares. Fernando Soares. Tem que ter critério. Eu acho que temos que fazer, esse é o encaminhamento que eu queria deixar. Perfeito. Perfeito. Eu acho que tem que fazer critério. Mas eu agradeço, hein, viu? E estamos na luta aí. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Próximo inscrito. Quem está com a palavra? Boa tarde a todos. Eu me chamo Alice e eu queria falar um pouco da época que eu fiquei internada em Cascavel, no HU, por conta de cocaína. Eu fiquei 82 dias e eu senti um preconceito lá dentro por conta de eu não poder dormir na ala feminina e nem masculina. Claro que na masculina eu não ia querer ficar. E eu perguntei o motivo e eles falaram se você ficar nas meninas, você vai comer as meninas. Desculpa o jeito que eu estou falando, mas é a verdade. E a masculina, eles falavam que eu ia dar para os piá. Então, isso me incomodou muito porque a gente que é homossexual, além de a gente ser homossexual ou drogado, a gente é isolado das pessoas. Querendo ou não, a gente sofre. simplesmente eu tenho que dar tapa-cara todo dia na rua para ir no banco, para ir no mercado. Às vezes eu não tiro a barba, por quê? Porque eu só vou no mercado e vou voltar para casa. Nisso passa carro, xinga, nisso gente rica ou gente pobre desmerece ou simplesmente olha para nós como se a gente fosse monstro, como se a gente fosse um ser que é maléfico e a gente não é? Não é? Por que que tem muito traficante ou simplesmente estuprador que tem mais reconhecimento que um homossexual? Sendo que um homossexual a gente não quer dinheiro, a gente não quer, sabe? A gente quer ser respeitado. Respeitado. Independente. Se é negro, se é lésbica, se é gay, se é transexual. Independente. Nós temos que ser respeito para ser respeitados porque, com respeito, a gente vai para tudo que é lugar. Como que é o teu nome? Meu nome é Nádia. Desculpa, só. Como que é o teu nome? Obrigado, Maric. Meu nome é Nádia. Participo aqui da Câmara de Vereadores. Mas eu não poderia deixar de me colocar. Essa pessoa que a doutora Silvia fala é o meu filho. Eu venho lutando com essa situação há dez anos. A gente fala tanto que começa pela maconha, mas não é o álcool que abre tantas portas. e aconteceu. E a gente, claro, como mãe, procura o melhor e monta plano de saúde. E você até acha que os planos de saúde é que vão resolver. Eu tenho a vivência concreta que não foi os planos de saúde, foi o SUS, que fez a diferença na vida do meu filho e da minha família. nas primeiros internamentos, nas clínicas, tão faladas, tão respeitadas, apenas em 15 dias dopavam o meu filho que chegava a babar. E aí devolvia, toma, que o filho é teu. E você saía dali sem saber por onde andar, olhar ou caminhar. e isso que eu sou há 35 anos assistente social. Santo de casa não faz milagre. Eu sou uma das pessoas que atuaram na Frey, que trabalhou tanto com morador de rua, trabalhou tanto com dependente, e eu não tinha nada como me lidar com a minha realidade. um pouquinho antes de 2014, final de 2013, entre as crises novamente do meu filho, eu conheci o CAPS AD Boa Vista, que realmente fez a diferença na vida do meu filho. Por favor, repense. e vejam, são seres humanos que não têm nenhuma intenção de ser o que são. Fazem parte da natureza humana e, principalmente, esse AD, essa equipe que eu digo que fez a diferença, ensinou a entender o meu filho, a atuar e trabalhar com o meu filho. então, hoje, eu escutei, ele está ainda no hospital, ontem ele disse para mim, mãe, eu sou bipolar. Então, ele hoje reconhece que ele é bipolar. Eu, mãe, vou me tratar, eu vou tomar minha medicação que eu preciso, eu preciso de terapia. então, isso tudo é um resultado de uma equipe que, como a doutora Silvia disse, eles não lidam com remédio, eles lidam com pessoas, eles conversam com essas pessoas, eles permitem que elas sejam o que elas são e aprendam a administrar a si próprio. Elas começam a entender o que é a sua doença, se é assim que podemos chamar doença. Então, eu acho que nós precisamos realmente repensar, não é misturando. Eu disse para a doutora Silvia, vocês estão no século XXI, vocês estão atuando com o trabalho do século XXI. Nós, ele mudou de quarto por causa de uma questão de infecção. ontem, ele estava no outro quarto, um menino de 19 anos entrou, porque tomou 60 comprimidos e a mãe pegou se enforcando. Acordem, essa juventude, ela está agora precisando de nossa presença. Antes, eram as crianças, eram os adolescentes de 12, 13 anos, hoje não, é os de 19 a 30 anos. Os altos índices que nós estamos de suicídio, principalmente dos, se podemos chamar assim, meninos, mais do que as meninas. Quando que o sexo masculino tinha essas questões de suicídio, eram as mulheres. Então, gente, que o Freud, com todo o respeito que eu o tenho, mas as alternativas são outras. e eu parabenizo a doutora Silvia, que é uma psiquiatra, que vai buscar formação em constelação para poder trabalhar o seu grupo. Então, é isso que nós precisamos, é desses médicos, é dessas equipes que estão buscando, não é Freud, não é século XVIII e XIX, estão buscando terapias do século XXI. obrigada, eu não podia deixar de falar. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu faço parte da Soviar. Eu vou ali do lado do Adão porque não faz sentido eu estar aqui se não fosse por pessoas que fizeram tudo isso acontecer, que é você também, não é, Adão? E tem várias pessoas aqui que também sabem do nosso esforço. Então, o que eu queria colocar, acho que já foi bem contextualizada tanto pelos cidadãos que se colocaram para falar quanto com familiares, é que existe um eixo na rede de atenção psicossocial que está em vigor ainda, que é o eixo de reabilitação psicossocial que o Altieres destacou ali, que ele fala sobre o apoio, o incentivo à geração de renda, iniciativas, empreendimentos de economia solidária, cooperativas. E o que a gente tem tentado fazer, não é, Adão? com a Soviar, é criar esse espaço, fortalecer esse espaço e ampliar esse contexto para que a gente tenha esse lugar para ir, para que a gente rompa esse isolamento doméstico ou esse isolamento institucional do nosso cotidiano, que é sair de casa e ir para o CAPES, sair do CAPES e ir para casa, e que existam, de fato, mais opções de cultura, mais opções de atividades de produção, já que a gente pode receber uma aposentadoria por invalidez, mas não faz nenhum sentido isso, porque todo mundo aqui tem muitas capacidades, muitas habilidades, tem muita experiência com muita coisa na vida e a gente está lá como inválidos, como doentes, como tratamento e só isso. E eu acho que esse espaço que a gente está tentando fortalecer e a gente é cada vez menos, porque a gente não tem uma sede, a sede que a gente tinha agora, ela foi retomada e quem nos acolheu foi um CAPES, que é o CAPES do Boqueirão, que tinha um espaço lá e que queria muito que a gente desenvolvesse um trabalho lá no CAPES. Então, olha que coisa fantástica, a gente se esforçando, estão escutando? A gente se esforçando para criar um cotidiano longe de instituições, a gente lutou tanto para isso, para que a gente saísse de dentro do CAPES, mas agora não foi a prefeitura, não foi a gestão pública, não foi daí que veio o apoio, não foi assim, não foi por essa via, gente, foi o próprio CAPES entendendo o quanto isso é importante e que nos deu um espaço. Então, hoje as pessoas procuram a gente, mas onde que está a SOVIAR, onde que a gente vai fazer as atividades, a gente quer saber qual que é o próximo curso, qual que é a próxima oficina, e a gente está existindo, resistindo, ocupando os espaços e não negando as portas que se abrem e entendendo hoje a SOVIAR como uma associação itinerante, porque a gente não vai deixar de realizar nossas atividades, porque a gente não tem uma sede fora de um CAPES, a gente vai sim realizar atividades no CAPES que nos pediu para ter uma atividade lá e a gente está com a proposta de fazer os CAPES, até quem já está aqui já vai estar dentro desse diálogo, que é que as oficinas que a gente teria, elas aconteçam de forma itinerante nos CAPES, então se a gente tiver uma formação, mais uma formação de jardinagem e paisagismo, ela vai acontecer uma aula no CAPES Portão, outra aula no CAPES Boqueirão, outra aula no CAPES Boa Vista, essa é a proposta, e que dessa forma a gente consiga fazer também um intercâmbio entre o CAPES, entre os territórios, e só para finalizar aqui, eu acho que isso faz parte de um movimento que é sim de resistência e que a gente quer sair das instituições, a gente quer transformar esse cotidiano que está institucionalizado, mas que a gente precisa de mais apoio e é por isso que eu coloquei essa fala aqui, muito obrigada. Obrigado, Isa, eu creio que a doutora Silva quer fazer um comentário também. Eu queria só fazer um comentário nesse sentido que a Isabela traz, que eu acho que a gente tinha que tirar uma agenda e um encaminhamento em relação ao apoio para projetos de geração de renda. A gente precisa avançar nos trabalhos dos CAPES, no incentivo à formação das cooperativas, das associações, como a Soviar, o espaço que tinha da Soviar, ele foi cedido inicialmente por uma paróquia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adão, eu sou o presidente da Soviar. Esse espaço é o seguinte, eu era presidente das moradias Cajuru e eu apoiei o presidente posterior a mim, no caso, com o intuito dele me ceder o espaço. Ele ceder o espaço, mas no espaço que ele ceder para mim, no caso, era um espaço muito pequeno, que era só uma salinha. E a ideia nossa era de a gente colocar grupos fazendo curso, pessoas fazendo atividade dentro da associação, no caso, da nossa associação, no caso. Aí, a igreja das Palotinos cedeu um espaço para nós, que era um salão da igreja, sabe? A gente ficou nesse salão da igreja praticamente um ano e meio lá. e agora eles vieram pedir o salão para nós. Então, a gente ficou, no caso, sem espaço. Foi a onda que a Isabela comentou que o CAPS cedeu para nós um espacinho para a gente ir lá. Mas a nossa ideia da Assoviar, no caso, não é ficar dentro dos CAPS, e sim sair dos CAPS e trazer o pessoal que saiba fazer alguma coisa para a inserção social dessa pessoa, sabe? dois. Por favor, se eu puder dar só uma palavrinha disso que o senhor está colocando, o nosso trabalho é fazer, ficar tão bom em colocarmos as pessoas para fora quanto somos bons em trazer as pessoas para dentro do CAPS. Essa parte de trazer para dentro, eu acho que todos os CAPS têm um acolhimento muito forte, equipes muito potentes, mas a parte de colocar para fora depende de outros dispositivos além das equipes dos CAPS. Por isso que o município, como o município de Curitiba, o município que já carrega sobre si a pecha de um município conservador, como eu tenho um filho curitibano, fico bem à vontade para dizer isso, não é por acaso o número tão reduzido de negros aqui. Obviamente, nós estamos falando de um processo de embranquecimento e todas as outras questões conservadoras que assolam esse município ou essa região. Por isso que discutir a reforma psiquiátrica aqui tem peso dois. Discutir a convivência, discutir a alteridade em um lugar que, às vezes, é mais fácil fechar a porta ou pegar nos dias frios as pessoas e levar para dentro de um albergue e dar uma limpadinha ali no cenário é o caminho mais fácil. E esse caminho da reforma psiquiátrica aqui ficou tão atrasado em relação a outros lugares do Brasil, a doutora Silvia comentava, por exemplo, esse cenário até 2010, 2012, que uma série de coisas elementares a gente não conseguiu encaminhar aqui ainda. Vou dar dois exemplos. aqui não tem unidade de acolhimento transitório, não tem aquelas casas que funcionam como república, por exemplo, para pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e estão em tratamento no CAPS para elas terem um lugar onde morar ou onde ficar um tempo, sei lá, seis meses, por exemplo, como parte do tratamento, parte da reinserção social. Isso, quando a gente discute política pública, deveria ser uma prioridade, mais do que discutir processos de redimensionamento dos CAPS, é fazer, pelo menos, uma região piloto com todos os serviços, incluindo a unidade de acolhimento transitório e daí observar como isso produz efeitos, principalmente nesse aspecto do higienismo. Mas não é esse o foco. O outro destaque é a criação de centros de convivência e cooperativa. centros de convivência como os chamados secos, que existem em diversas cidades. Em Curitiba, criou-se um e durou pouco mais ou pouco menos de um ano e foi fechado. Então, a perversidade com que se desativa esses serviços, seja do centro de convivência, seja esse problema que a Soviar passa e a dificuldade do poder público pensar nesses investimentos, soma-se, por exemplo, a outras dificuldades como o desmonte de um projeto de redução de danos chamado Intervidas, que ainda funciona, porém, de forma banguela em relação à sua potência de funcionamento. Só pitacozinho aqui. Está complementando também. Paulo, Isa, eu acho que a colocação que a doutora Silvia colocou, desde já, é um compromisso nosso de a gente fazer uma carta com os encaminhamentos objetivos aqui levantados nas falas da mesa e de todos aqui. Então, com certeza, a proposta de valorização de programas de geração de renda envolvendo os usuários todos do CAPS. Então, isso, com certeza, vai estar presente. Só para complementar que todo esse trabalho desenvolvido na Soviar, ele começou dentro desse centro de convivência. Começou lá, assim, a gente se reunir, mas também, depois que encerrou esse centro, a gente deu continuidade em outros espaços e que o trabalho desenvolvido lá, ele é 100% voluntário. A gente não tem apoio financeiro nenhum. É a instituição, fundação, Isabela Perotti, que paga meu ônibus, que volta, que faz o que eu posso fazer para aquilo acontecer e, assim, é com cada um de nós que estamos lá dentro. Então, se dentro desse encaminhamento a gente conseguisse, assim como existem incentivos para educadores sociais, para oficineiros, que a gente pudesse ter isso dentro dessa proposta de incentivo e apoio às iniciativas de geração de renda e economia solidária, seria ainda mais uma forma de fortalecer e qualificar o trabalho desenvolvido lá. E obrigada pela oportunidade. Eu ia perguntar se todos preencheram a lista com e-mail, porque a gente vai mandar essa minuta desse documento depois, posteriormente, nessa lista. Então, não deixem de ir embora sem preencher. Por favor, senhor Capaldi. Boa tarde, meu nome é Milton, eu sou terapeuta ocupacional, faço parte da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, e é uma comissão que tem usuários, trabalhadores e gestores que participam dessa comissão. E eu queria dizer que essa comissão tem acompanhado esse processo que tem acontecido em Curitiba, junto com outras pessoas que participam aqui, representantes de diversas entidades, e que o que a gente tem acompanhado é que há uma preocupação não só dos gestores, mas também dos usuários e dos trabalhadores, de que, até por recomendação do Ministério Público, de que se pense melhor essa regionalização, porque tem pessoas que têm que percorrer longas distâncias de deslocamento para chegar até os CAPs. A gente tem quatro CAPs para transtorno mental em Curitiba, então, atende regiões muito grandes, além de ser uma população imensa para aquela equipe atender, ainda as pessoas que fazem uso do serviço têm que percorrer uma longa distância. Então, o ideal seria que cada distrito tivesse um CAPs de cada tipo para atender os seus clientes, os seus moradores, inclusive, para facilitar a questão de deslocamento, porque muita gente às vezes não tem nem dinheiro para esse deslocamento. E o sistema faz também um pensamento contrário. Quando a pessoa melhora, aí ela perde o direito do deslocamento gratuito. Quando ela precisa muito, ela tem esse direito, mas, quando ela precisa menos, ela perde o direito, o que faz com que ela acabe também desistindo por morar longe, muitas vezes. o ideal seria que houvesse mais CAPs. Então, eu acho que, nesse sentido, a professora Josete, o Goura, aqui na Câmara, acho que a Câmara tem um papel importante na definição do orçamento, quando for discutir o orçamento de saúde, que se atribua um orçamento maior para a saúde com a recomendação de que haja uma expansão de CAPs. Eu acho que esse é um papel importante daqui, que poderia fazer essa recomendação. Então, acho que, nos encaminhamentos, a gente poderia também sugerir isso, que isso amenizaria, talvez, essa discussão, essa questão que a gestão tem enfrentado e os trabalhadores, todos nós, temos enfrentado, que é de como resolver a regionalização com pouco recurso. Então, a gente precisa de mais recurso, naturalmente, para que essa questão possa ser contemplada satisfatoriamente. Mas, essa comissão tem acompanhado isso e tem percebido todos os empenhos de todas as partes, mas realmente é uma questão complexa para ser resolvida. eu vou só complementar, porque eu acho que eu fiz um, falei uma parte das questões em relação aos CAPs híbridos, então, a gente tem toda aquela configuração clínica, difícil e tal, mas temos o problema que apresenta o professor Milton, que é da regionalização, da proximidade em relação ao território, e do tamanho da população que um CAPs atende também é uma questão, é uma discussão. Por ocasião da apresentação dessa proposta da secretaria, a gente fez várias intervenções na Comissão de Saúde Mental, inclusive dos usuários, fomos pessoalmente, mais de 200 pessoas, em alguns momentos fomos barrados dentro da Comissão de Saúde Mental, não pudemos entrar, porque foi barrado, só foi permitida a entrada dos gestores dentro da Comissão de Saúde Mental e os trabalhadores e usuários ficaram de fora, inclusive com a polícia, isso é bem importante relembrar, que foi quando da apresentação dessa proposta, e aí o que aconteceu? Nós, como trabalhadores, escrevemos uma contra-proposta, que inclusive encaminhamos aqui para o mandato do vereador Gola, e aí fomos recebidos na secretaria, porque o que eles querem fazer? Então, pega os nove CAPs que já existem, coloca um em cada regional e atende tudo. Então, resolvemos o problema da proximidade, mas nem de longe resolvemos o problema da assistência, muito pelo contrário, vai ficar muito difícil. Aí a gente fez uma contra-proposta, a nossa contra-proposta era a seguinte, tem escrita, foi aprovada, apresentamos para a Abrasme, encaminhamos, protocolamos no Ministério Público, a gente sugeria o seguinte, nós temos dez distritos, a gente precisaria criar mais um CAPs para termos dez, e a gente trabalharia com distritos vizinhos, então teria um CAPs AD em um distrito e um CAPs para transformos mentais no outro distrito, operando em parceria. essa foi a nossa contra-proposta, e a gente fez o desenho, a gente apresentou dados, isso tudo a gente tem escrito. Então, os trabalhadores fizeram um grande movimento e, obviamente, o que fica para nossos trabalhadores é uma coisa assim, do momento em que foi para a aprovação da proposta da gestão, que passou na Comissão de Saúde Mental, que passou em todos os distritos, os trabalhadores e os usuários foram cerceados no seu direito de opinar. Do momento agora que isso já foi aprovado, agora, sim, está se fazendo uma aliança muito forte com os trabalhadores para que eles possam levar a cabo a implementação dessa proposta, que, nesse momento, está em suspenso, porque ficou determinado pelo Ministério Público, até porque a gente fez uma ação no Ministério Público, que haja um projeto piloto. Só que, para haver esse projeto piloto, que seria no Tatuquara, que é uma das propostas da campanha do Greca, que a saúde mental chega e é o Tatuquara, é que o piloto seria lá no Tatuquara, o piloto justamente seria no CAPES do Tatuquara, você tem que desabilitar um CAPES, e aí começa um efeito dominó. Então, essa proposta, de alguma forma, ela está anunciada, que haverá um projeto piloto para haver a viabilidade desse CAPES híbrido, o CAPES territorial, o CAPES, para nós é híbrido, porque ele perde a especificidade clínica, e ele é territorializado, porque ele é mais perto das pessoas. Então, está suspenso, o que para nós, trabalhadores, tem sido muito ruim, porque a gente está com o fantasma de que, a qualquer momento, tudo pode, as coisas se desmanchem no ar. Eu posso só fazer uma complementação? Por favor. esse processo que a doutora Silvia se referiu, eu acho que a gente tem a questão do controle social, que está organizado de uma forma que também, talvez, precise de reformulações, de revisões, porque a Comissão de Saúde Mental é composta por representantes de vários segmentos, e essa decisão foi tomada nos conselhos locais de saúde, foi apresentada para cada conselho distrital, que reúne um pouco os conselhos locais, e nós temos feito, inclusive, uma orientação já há mais de dois, três anos, para as pessoas que participam da Comissão de Saúde Mental que procurem os conselhos locais de saúde, os conselhos distritais que participem das decisões desses conselhos. Então, o que aconteceu? A gestão apresentou para esses conselhos a proposta e os conselhos aprovaram, e isso foi para o Conselho Municipal de Saúde e o conselho aprovou. Então, essa é a via oficial, vamos dizer assim, do controle social. E aí, quando a Comissão de Trabalhadores não foi completamente ouvida, se atribuiu a essa estrutura e a necessidade de que haja essa participação nas entidades de base. Deixa eu complementar também, aqui, a gente está em época de LDO aqui na Câmara Municipal, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser a definição posterior da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano de 2019. Então, eu pedi já para a minha equipe correr lá. Tem essa fichinha que está sendo distribuída aqui na Câmara Municipal. Lá embaixo, por onde vocês entraram, tem uma urna. a gente vai deixar um papelzinho desse com vocês, se vocês puderem preencher aonde que vocês acham que a gente precisa ter recursos investidos para a saúde mental no ano que vem. É muito importante aqui também marcar, tem um espaço para descrição e, especificamente, dizer a construção do CAPS, regional, enfim, colocar, acho que daí talvez a doutora Silvia pode até dar essa orientação mais precisa, a historicamente um índice muito baixo de participação na LDO e na LOA, e isso não é acidental. A gente, a professora Josete, aqui, é uma das mais ferrenhas defensoras da participação, de mais transparência e publicidade dos atos, principalmente nos gastos públicos. Então, é importantíssimo que vocês participem, divulguem e, daqui a alguns meses, quando a gente ter a LOA, que vai ser ali por CT, dezembro, outubro, novamente, essa mobilização para que a gente tenha uma previsão orçamentária já para 2019. Alguém queria complementar? Eu só queria complementar o que ele disse. Quem está falando? Ah, você. Deixa eu só falar uma coisa aqui que me preocupa muito. Essa informação que você trouxe, Silvia, a gente ficou sabendo no Conselho Municipal de Saúde em Araucária, que os trabalhadores foram cerceados, sim, de não poder entrar junto com a polícia e isso nos deixa muito triste, muito triste, dos trabalhadores não terem voz nem vez e muito menos a gente não ser ouvido. Uma coisa que eu quero dizer aqui, em saúde, em gente, não se faz teste. vai abrir um CAPS híbrido lá no Tatuquara? Lá no Tatuquara? Na região mais pobre de Curitiba? Eu ia falar Araucária, mas de Curitiba? É, praticamente Araucária? Saúde não se faz teste, então prestem atenção no que vocês estão fazendo. Escutem os trabalhadores, escutem as pessoas que são pessoas responsáveis, que sabem muito bem o que estão fazendo e saúde não se faz teste, isso é falta de responsabilidade, de responsabilidade. Em gente não se faz teste, então tenha o respeito, o investimento, abram mais CAPS, abram mais CAPS, aumentem o concurso para pessoas, para a contratação de pessoas, abram mais CAPS, façam o matriciamento das unidades básicas de saúde, entende? Porque a gente consegue trabalhar assim. quando eu vi aqui que tem medicalização de professores mandando, encaminhando, prescrevendo Ritalina, porque não tem conversa com esse pessoal nas escolas. A gente consegue fazer matriciamento em Araucária, todas as unidades de saúde em Araucária são matriciadas. Então, gente, por favor, eu preciso que isso, sabe, Goura, não seja, por favor, em saúde não se faz teste, em gente, não se faz teste. e fico muito triste em saber que, hoje, um conselho de saúde, as pessoas não possam entrar, não possam falar. O que é isso? É o lugar do controle social. Que controle social que a gente está fazendo aqui? Pode falar o próximo. Obrigado. Passando a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Roberto Paes, eu sou enfermeiro, sou professor da Universidade Federal do Paraná, do curso de enfermagem, mais especificamente na área de saúde mental. Já estou na área há 17 anos e hoje estou aqui, em especial, representando o Conselho Regional de Enfermagem. É extremamente importante e, nesse primeiro momento, gostaria de parabenizar o vereador Gora pela iniciativa dessa audiência pública para que nós possamos, então, discutir e alinhar os pensamentos nessa luta que não é de uma pessoa, é de uma nação. e todas as vitórias que têm se conseguido dessa política pública que estava vigente até pouco tempo atrás, com vários avanços, inclusive, para as questões do ensino e formação, isso são coisas que nos preocupam para que elas possam se manter e não retroceder como temos vivenciado nesses últimos dias. Já no ano passado, na metade do ano, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Alagoas, e, conjuntamente, nós tivemos o segundo colóquio internacional de enfermagem em saúde mental. E, já naquele evento, já se demonstrou uma preocupação da categoria de enfermeiros e de profissionais de enfermagem quanto ao direcionamento que as políticas estavam sendo colocadas. E, no final do ano, após o estabelecimento dessa nova direcionamento da política, já o Conselho Federal de Enfermagem emitiu uma nota e, nessa nota, o Conselho Federal de Enfermagem se posicionou contra essa nova política, dando apoio a toda a luta antimanicomial e, também, chamando de retrocesso e desmonte do sistema único de saúde. e, com isso, nos colocamos como Conselho Regional, como profissionais. Somos os profissionais, a maior categoria de profissionais no SUS e nos colocamos à disposição desta luta, porque essa luta também é nossa. Somos os profissionais que começamos a ganhar dinheiro na psiquiatria. Historicamente, a enfermagem brasileira inicia como profissão a partir do primeiro hospício em 1852, no Rio de Janeiro. Quando abriu-se o primeiro hospício, precisava colocar a gente lá para cuidar, para conter, para dar comida para os loucos e para colocar ordem no hospício. E, para essas pessoas, foram colocadas nomes de enfermeiros. E, a partir de então, essa categoria foi se profissionalizando. em 1924, foi onde abre a primeira escola de enfermagem, sim, com modos modernos, mas também com um currículo voltado para a psiquiatria, onde o enfermeiro era educado, era formado para se entrar na psiquiatria, conter e organizar a ordem dentro do hospício. E, com a nova política, com a Lei 10.216, nós tivemos o empenho de começar a mudar toda essa demanda, formando enfermeiros com um olhar psicossocial, com uma formação voltada a todas as questões extra-hospitalar. E, agora, essa política vem desestruturar não somente o sistema único, como também o sistema de formação. Isso é uma preocupação muito grande da categoria e trago isso também para esse plenário e agradeço pela oportunidade de poder representar a categoria desses profissionais. muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Pergunto, quantos inscritos mais nós temos? Caê. Quatro pessoas inscritas. Boa tarde. Meu nome é Jones. Estou representando os cidadãos que se utilizam dos serviços de saúde mental do município de Araucária. Em Araucária, temos dois CAPs, um 2 e o AD, que são públicos e trabalham com toda a rede de assistência em saúde do município. Há 14 anos, temos uma associação de saúde mental, Associação Dr. Regis Viola. E, há três anos, nos reunimos toda semana para discutir economia solidária e a criação de uma cooperativa de geração de renda com parceria da Secretaria de Trabalho e Emprego. Também temos cidadãos representando a saúde mental no Conselho Municipal de Saúde, como usar, como conselheiros. Na prática, vemos que todos esses espaços funcionam como caminhos para a tão falada reinserção social. O cuidado em liberdade é essencial e precisamos defender e lutar por isto. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Juan Moraes e eu iria falar do preconceito do preto, do branco, do pobre e do rico. Eu iria falar que eu tenho orgulho de ser pobre e eu iria falar do sistema, o sistema rouba muito dinheiro do povo e eu iria filmar se isso mesmo me mandasse para o prefeito. Eu iria mandar o prefeito entrar na minha quebrada lá e ver eu iria ele ver se a desgraça que está lá dentro por causa do dinheiro ele sobrou tanto de criancinha que eu conheci e cresceu comigo e eu convivi e está lá na parte do cemitério porque não teve oportunidade de estudar e oportunidade de trabalhar. Então, iria pedir pelo preconceito do juiz de todo mundo e roubou o Brasil e ponhou nós em breve entrasse dentro da minha favela e salvasse as crianças e está pedindo ajuda porque eles não podem falar o sistema. Então, iria pedir para o sistema entrar na minha quebrada e ver tudo, tudo, crianças, mães chorando porque não adianta eu não pedir para nascer, tá ligado? Eu nasci no meio de uma família muito pobre, muito humilde e eu tenho muito orgulho disso porque a riqueza não é nada os olhos de Deus quando chover vitória para cima de todo mundo e ó um dia sofrimento um dia maldade um dia tudo isso vai terminar porque Deus é mais disso ele pode ter certeza os humilhados serão exaltados os desumildes irão para o chão e Deus arguer todo pobre lutador e todo trabalhador cidadão pode ser e forma só iria pedir uma ajuda para eles arrumarem serviço para os piazinhos que estão vivos enquanto ainda é cedo porque o dia da manhã só pertence a Deus eu iria pedir muito obrigado por ter essa oportunidade como que é o teu nome é Juan meu nome como? é Juan e qual que é a comunidade onde que você mora na Vila Torres vocês estão vendo na televisão muito protesto mas não é porque nós estamos fazendo é porque nós estamos pedindo paz, justiça e liberdade para todas as crianças e a polícia pare de matar inocentes isso daí mesmo por favor muito obrigado muito obrigado a gente já está se aproximando do final então vou pedir que a gente tenha as falas finais quem que é Berenice? Berenice professora do IFPR só enquanto isso as folhinhas estão andando aí tá? da LDO a doutora Silvia deu uma sugestão aqui deixa eu ver aqui doutora como é que ficou de colocar a área prioritária saúde e a descrição ampliação da rede CAPS tá? dá para ir um pouco mais detalhado mas isso já é suficiente esperamos boa tarde a todos e todas é um prazer muito grande estar aqui aprendendo tanto com a realidade de cada um com tudo que todo mundo tem compartilhado eu sou professora do Instituto Federal do Paraná me chamo Berenice nós temos também aqui a professora Érica Pessanha a professora Adriana Ganho e nós atuamos com a área da psicologia então numa instituição pública gratuita e nós temos um projeto de extensão que tem como objetivo refletir sobre os processos de saúde e doença na sociedade e dentro dessa reflexão a gente também busca refletir sobre o estigma da doença o estigma da diferença o estigma quer dizer o estigma que se cria para que qualquer situação diferente ou a forma diferente de cada um ser viver e existir então a gente tenta discutir várias dessas questões que vocês trouxeram hoje e que também vão ajudar a ampliar também nossa discussão lá e nós também começamos a fazer parte da frente paranaense em defesa da reforma psiquiátrica e da democracia recentemente e nós entendemos esse processo conjunto como algo muito importante para nosso aprendizado para a luta para a gente pensar numa sociedade mais acolhedora eu gostei muito da palavra que vocês usaram esse acolhimento um acolhimento de todos que é muito diferente de pensar tolerância não é tolerar é que cada um possa ser como é e de diferentes formas do jeito como é então a gente não precisa como foi falado a gente não precisa cuidar ou cuidar da ordem porque a ordem ela é assim múltipla ela é assim heterogênea então não há necessariamente não há necessidade de uma ordem que ordem a ordem somos todos nós do jeito de cada um muito obrigada com licença é só fazer para quem quiser também apoiar o incentivo a associações empreendimentos econômicos solidários ligados a aqui a loas a esse papelzinho para a gente pedir por investimento nisso daí a gente coloca na saúde ou na cultura e ação social porque dá para pôr na saúde daí RAPS fortalecimento de equipamentos da RAPS em incentivo geração de renda acho que pode pôr pode pôr na assistência social também mas como então a gente descreve ali associações empreendimentos econômicos solidários ligados à saúde mental ou não tá bom? então beleza boa tarde eu sou a Aline terapeuta ocupacional da rede municipal de saúde aqui de Curitiba representando aqui a Abrasme faço parte da Abrasme também e assim só queria salientar fazer um reforço na última fala da Silvia sobre a contraproposta apresentada pelos trabalhadores de CAPS a esta proposta de CAPS híbridos da prefeitura porque assim se a gente pensa num projeto político para a saúde pública visando o real bem da população e atender as necessidades dessa população então a gente tem que fazer uma análise de toda uma conjuntura e não só de um aspecto ao se fazer um plano e uma proposta então não é só pensar na regionalização e como resolver um problema de regionalização que a gente resolve um problema de cuidado e de melhorar e potencializar cuidado então foi provado que há como fazer então assim se a prefeitura não tem recurso nesse momento e o Ministério da Saúde não está interessado em ampliar também o investimento para aumentar o número de CAPS tem como fazer a proposta de trabalhadores provou isso que tem como melhorar o problema de regionalização sem afetar tanto o tratamento e causar essa quebra de vínculo entre profissionais usuários e problematizar tanto a forma de organização do cuidado dentro desses serviços então esse é um aspecto ou seja se a gestão municipal realmente quer fazer melhor tem como fazer sem ser essa proposta é claro que os conselhos distritais e locais aprovaram a proposta municipal porque da forma como ela é vendida é apresentada para quem não conhece o que é o cuidado em saúde mental o cuidado em liberdade o cotidiano desses serviços parece que está tudo bem vai diminuir o número de população de referência dos CAPS as pessoas vão ser tratadas na sua integralidade ou seja com um discurso aparentemente bom ou seja que atende as necessidades as pessoas concordam mas então assim há como fazer foi provado que há como fazer mas não foi considerado e eu só queria daí chamar a atenção nesse sentido assim de que esse descaso com a proposta apresentada pelos trabalhadores que trabalham com isso no cotidiano é confirmada pelo plano municipal dessa gestão para a saúde mental se a gente lê aqui os objetivos metas indicadores dá para a gente realmente ficar até com um pouco de vergonha então implantar e manter o serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica um serviço desse tudo bem implantar e manter rede de saúde mental qual é o indicador rede de saúde mental implantada e mantida qual é a meta rede de saúde mental implantada e mantida e mantida o que é isso gente isso é meta isso é indicador e meta de um plano de gestão municipal que rede é essa implantar o que dessa rede manter o que dessa rede não diz aqui outra coisa para CAPS olha o grande plano para o CAPS implantar sistema e saúde no centro de atenção psicossocial certo ou seja é algo que pode ajudar pode mas assim não é o objetivo principal nesse momento não é disso que os CAPS precisam em prioridade ok mapear ações de atendimento em saúde às crianças e adolescentes em medida sócio-educativa qual que é o indicador mapear as ações realizadas com adolescente em medida sócio-educativa indicador número de relatórios quadrimestrais elaborados ano meta 12 relatórios elaborados o que é isso gente eu quero eu quero que vocês me digam o que eu faço com 12 relatórios elaborados ano o que adianta eu mapear ações com crianças e adolescentes realizadas tendo como meta isso relatório feito é isso daí tá e a última aqui divulgar material de abordagem aos acumuladores para os profissionais da rede qual é o indicador material divulgado qual é a meta material divulgado o que que é isso né então até considerando aqui a presença do pessoal da comissão de saúde mental então assim realmente o controle social tem um papel bastante importante né a gente não tá aqui nessa audiência pública à toa a gente não tá discutindo isso daqui à toa né a gente tá aqui com base no interesse das pessoas que precisam de atendimento na área de transtorno mental e na área de uso de álcool e drogas e diferente dos que estão lá em cima fazendo planos que não dá pra chamar de plano né gente isso daqui dá pra fazer no segundo grau né você faz um plano desse no segundo grau né então assim pra fazer isso que é e daí pois dizer que não que não há interesse do setor privado né quando a gente fala de hospital psiquiátrico e comunidade terapêutica então assim eu fiz questão de ler o plano municipal só pra gente ter essa ilustração clara do que que a gente tá falando aqui a gente não tá falando aqui de briga de poder a gente não tá aqui numa briga partidária a gente tá aqui realmente interessado no interesse daqueles que precisam de tratamento humanizado perfeito Aline gente a gente vai ter uma última manifestação já está a hora já está adiantada muitos já tem que ir embora inclusive membros aqui da mesa então a última fala se o senhor pudesse se identificar Boa tarde o meu nome é Ney Irineu de Menezes Pereira você pediu a discussão de orçamento para Curitiba 2019 relatando a ponte e a prioridade para seu bairro né acho que em um contexto geral o estado do Paraná ele precisa em um contexto geral mesmo possa abrangir não só a metrópole da capital mas também para todas as regiões do Paraná como o senhor citou a moça de Araucária ali tá bom muito obrigado nós que agradecemos eu queria desculpa gente aqui já está adiantado mesmo eu reforço que todos deixem aqui embaixo do nosso anexo 2 tem uma urna vocês coloquem aqui esse papelzinho queria agradecer imensamente a presença de todos que compuseram essa mesa o conselho de psicologia é por favor por favor desculpe mas é que eu fui atrás da informação é porque infelizmente nós temos um calendário que está sendo antecipado nessa gestão então nós nem discutimos a LDO aqui na câmara e a prefeitura já está chamando audiências da LOA que normalmente aconteceriam em julho e agosto então eu não vou citar aqui todas as os locais mas dizer que vão estar acontecendo e daí eu acho que as pessoas podem olhar no site da prefeitura e de repente Goura eu e você a gente divulgar também no nosso site no nosso face as datas e reuniões que eles estão chamando agora de fala Curitiba e que começam a acontecer agora no dia 20 e vão no dia 6 aliás no dia 4 e vão até o dia 20 de junho em várias regionais eles estão fazendo diversas e tem um endereço eletrônico aqui que eu acho que daí é mais fácil para as pessoas que quiserem participar para fazer essas sugestões também que é o fala Curitiba .curitiba.pr.gov.br para que as pessoas façam esses encaminhamentos e que a gente tenha um número considerável de solicitações de sentido para que possamos estar pressionando a prefeitura só nesse sentido a contribuição professora Gisete pleno acordo vamos fazer essa ampla divulgação eu novamente reforço o agradecimento aqui a todos a presença até esse momento da audiência o tema é importantíssimo acho que a Aline colocou aqui alguns pontos muito preocupantes aqui da falha de planejamento que o executivo está demonstrando nas suas ações as falas todas foram muito relevantes nós faremos sim esse documento de forma objetiva Isa com sugestões e pedidos à prefeitura de Curitiba e desde já já reforço aqui o compromisso dos nossos mandatos professora Gisete se me permite ampliar com a pauta da luta antimanicomial e ano que vem já uma nova audiência aqui garantida na Câmara Municipal declaro encerrada essa audiência queria convidar todos para a gente se juntar aqui para fazermos uma foto com todos aqui à frente pode ser? então vamos rapidinho juntar aqui para a gente fazer essa foto venham todos aqui gente venham aqui para a gente fazer essa foto vamos fazer dá para vir alguns aqui em cima e outros aqui embaixo e para frente eu tô